Oi povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e seja bem-vindo ao nosso canal. Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que olha, faz muito tempo que eu não faço, que é um... Maquia e responde. Eu botei uma foto na minha comunidade aqui do YouTube, pedindo pra vocês mandarem perguntas pra me responder nesse vídeo e também no meu Instagram, uma caixa de perguntas, pra mandarem perguntas pra ter bastante perguntas nesse vídeo. Mas de tudo, a gente tá com a meta de 500 mil inscritos aqui no canal, então olha, por favor, a gente precisa de ajuda de vocês. Compartilhem meu canal pra pelo menos 5 mil, gente, pra gente bater 500 mil inscritos, meio milhão de seguidores, rapidinho, gente. Então se inscreva no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E se você perdeu, pode maratonar, porque temos vídeos segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Então gente, olha, vamos lá, que eu vou tá mandando beijo pra quem pediu e mandando beijo pra quem também não pediu. É isso. A primeira pergunta é da Dani Beatriz. Oi, Gi, o Matheus é seu crush. Manda beijo para Dani L Beatriz. Beijo, Dani L Beatriz. Gente, o Matheus, todo mundo fala isso. O Matheus não é meu crush, gente. O Matheus, a gente se conheceu desde pequenininho. Então eu considero ele muito como primo, porque eu passei minha vida inteira com ele, porque a minha mãe e a tia Márcia, que é a mãe dele, são amigas de pequena. Desde adolescente, gente, não sei. E a gente se conheceu pequenininho. Então eu, Lorena e Matheus, a gente se considera primos por causa disso. Só que a gente é só de consideração, a gente não é primos de verdade. Então é isso, gente. Binalaços. Beijo. Beijo, Binalaços. Gi, você já beijou? Gente, isso é bem direto. Não vou contar a história, tá bom? Isso é bem direto. Já. Aparei TV. Beijos. Previsão de música nova. Gente, tinha muita, muita, muita mensagem assim. Só que eu peguei só uma, né? Porque o cara toda hora respondendo a pergunta tinha, mas tinha muita mensagem. Por enquanto, não. Não tem previsão de música nova. Mas eu pretendo lançar mais. Por exemplo, eu pretendo lançar mais duas. Tem uma música pronta. Só que eu não sei se eu vou gravar essa. Não sei. Não sei se eu vou gravar essa ou se vai fazer outra música, entendeu? Gente, eu acabei de passar esse primer aqui da Rob Rose. Eu gosto bastante dele, gente. Eu acho que ele tem... Ele deixa a pele bem macia. O próximo é da Eu Victoria Underline Oficial. Beijo. Quero criar um canal. Quero criar um canal. Quando ganhar meu celular novo. No dia do meu aniversário. Dois do sete. Parabéns. Olha, parabéns adiantado. É isso. Muitos anos de vida. Será que eu crio? Gente, eu falo muito sobre isso no meu Instagram. Nos meus stories. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que é muito interessante, gente. Criar um canal. Correr atrás dos seus sonhos. Não é de primeira que você vai conseguir bater 100 mil inscritos. 500 mil inscritos. Não é de primeira, gente. Eu tenho quatro anos de canal. Eu vou fazer cinco anos de canal dia 17 ou 15 de setembro. É muita coisa. E eu tô com 500 mil inscritos. Eu acho que é bastante coisa, gente. Eu não acho que é pouco. Como eu posso dizer? Eu indico muito criar. Porque é uma coisa que eu gostava de fazer. Você começar na internet sem gostar. Eu acho que é chato. Porque você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta. Você vai estar ganhando dinheiro de uma forma que você não gosta. Eu ganho meu dinheiro. Só que eu também faço o que eu gosto. Eu acho que a melhor coisa é você ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Então, se você quer criar um canal, gente, corra atrás. Não vai ser de uma noite pra outra que você vai ganhar seguidor. Que você vai começar a monetizar. Você vai começar a ganhar dinheiro. Não é de uma noite pra outra. Você tem que batalhar muito. Porque você tem que ter história pra contar. É triste, né? Você... Uma entrevista. Como tudo aconteceu. Ah, de uma noite pra outra eu ganhei 500 mil inscritos. Legal. É triste, gente. É triste você ver uma entrevista assim. Tem que ter história pra contar. É assim, gente. Tem que ter... Você tem que ir... Um caminho. Ele não vai ser liso. Ele vai ter pedras, barreiras. Pessoas querendo travar você ali. E você voltar a... Voltar, tipo assim, pra trás. Não ir pra frente. Sempre vai ter pedras no caminho. Você nunca vai poder desistir entre essas pedras. Porque... São meio que barreiras pra você passar. Barreiras pra vir coisas melhores. São tipo assim... Porque... Nossa... Tá... Nem tudo vai ser... Que bom eu tô falando, hein? Nem tudo vai ser bom na vida. Tem que ter barreiras e história pra contar. Que é bom ter história pra contar, gente. O que te influencia a continuar com a internet? Gente, eu falei isso nas minhas histórias e vou falar aqui também. A internet, ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você ganha a fama, você fica famosa. Você fica tudo de bom. E o lado ruim é que a internet, ela é escrota. Esse que é o problema. Ela... Ela... Tem pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, que fazem você gostar mais de você e tudo mais. Tem uma autoestima muito... Muito leicima. Eu, na minha escola, sou conhecida como a menina do autoestima. Porque meu caderno... Pra fazer uma caderno pra mim, com a minha foto. Aí todo mundo fica assim. Giovana, a menina do autoestima. Sempre usando de autoestima. É assim mesmo. Só que nem pessoas lindas na internet, vão querer abaixar a sua autoestima. Então... É hate. O lado bom é que você ganha a fama e tudo mais. O lado ruim é que você vai ter muito hate. Quanto mais você cresce, quanto mais hate. E pra você ficar na internet, eu te indico ser muito forte. Ficar na internet... É que tem muita coisa boa na internet em si. Você aprende muita coisa com a internet. Então eu acho que... Me influencia tá bom. Me influencia também. Outro da Esther. Gê, você já pensou em parar... Em parar de trabalhar com a internet? E trabalhar com outra coisa? Eu acho que parar de trabalhar com a internet em si não. Eu já pensei em parar de trabalhar com o Instagram. Foi quando eu perdi meu Instagram. Então eu pensei em parar de trabalhar com o Instagram mesmo. Só que eu acho que eu criei de novo porque... Porque... Porque eu não sei. Porque eu quis. Talvez. Não sei. Acho que é coisa de maluco, gente. Mas tudo bem. Eu voltei porque, tipo assim... Eu quis. É basicamente... Eu voltei porque eu quis. Peguei aqui outro corretivo, povo. Agora. Underline Eliane Gomes. Underline. Se você pudesse realizar seu maior sonho agora, qual seria? Agora? Qual, mãe? Eu não sei, gente. Eu acho que meu maior sonho agora é ser uma gamer reconhecida como gamer. Não só como youtuber, assim, entendeu? Mas também como gamer. E eu ganhei a cadeira, sabe? Aí chegou ontem. Uma quarta... Quinta-feira. Aí, sabe? Já montei, sabe? Tô adorando. Tô me sentindo... Tô me sentindo a gamer. É tipo isso. Eu, Valentina Valen. Com quantos anos você começou a fazer vídeo para o YouTube? Eu comecei com sete anos, gente. Eu comecei com sete anos a fazer vídeo para o YouTube. Mas antes... Eu adorava gravar. E no app vizinho, no discoteco... Se você pesquisar Gil Rodrigues, Gil... Apareceu um monte de conta que eu tinha antes. Eu criava cada conta em um mês. Assim. E tem uns vídeos meus ali muito engraçados, velho. Muito engraçados. Tem vídeo meu... Ai, muito engraçado. Eu posso até fazer um vídeo aqui reagindo aos meus vídeos antigos. Se vocês quiserem, eu faço. Porque a gente tem muito, muito, muito vídeo engraçado. Muito vídeo. Eu não quero que vocês fiquem rindo, tá bom? Porque é cada vídeo mais engraçado do que o outro. Heitor Underline Games 53. Como você iniciou o seu canal? Como você iniciou o meu canal? Eu criei meu canal. Aí eu postei, comentei, postei vários vídeos. Cada um começou a uma bomba. Eu fiquei muito feliz. E foi assim que eu criei meu canal. Unicorno. Unicorno saltitante. Quando você recebe hate, o que você pensa? Eu penso em nada. Eu acho que eu, tipo assim, eu deixo pra lá. Eu penso que é... Gente, também tem aquele hate que ajuda você a crescer. Porque, tipo assim, é aquele hate. Ah, tá horrível esse vídeo. Aí você vai lá e melhora. Você deixa pra lá. Você esquece que tá horrível. Você pensa que tá maravilhoso. Só que aí no próximo você faz melhor. É um hate. É um hate. Porque falou que o seu vídeo tá horrível. Só que aí você não vai ficar triste. Se você no outro vídeo, você vai fazer melhor. Entendeu? É tipo isso. Manu Machado. Seus pais pretendem ter outro filho? Não sei. Acho que não, né? Não. Minha mãe fala que... O que você fala? Que não quer. Que não quer. O que você fala? Que não quer, ué. Também, né, Manu? Se eu te marcar no Instagram, você me reposta? Gente, eu reposto todo mundo. Muito raro no online me repostar. Muito raro. Mas eu reposto todo mundo. Bépli. Oi, Gio. Por que você desativa os comentários? Ah, muito obrigada. Se você responder no seu canal e mais uma pergunta. Você conhece muitos famosos e queria ter um pitbull. Hã? Mas, gente, não sou eu que desativa os comentários. É o YouTube mesmo. Quando posta, já desativa. Por quê? Eu não sei. Eu acho porque... Por quê? É porque é canal... Infantil. Deve ser por causa disso. É, canal é infantil. Mas, não sou eu que desativa. Conteúdo infantil. Aí, o próprio YouTube desativa. Aí, eu posto na comunidade. Vocês comentam lá e eu respondo lá. Pequena.dri. Tenho vergonha de gravar. O que eu faço? Gente, no começo, eu tinha pavor de gravar. Tipo assim, eu tinha muita, muita, muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. Então, eu não via meus vídeos. Eu não... De jeito nenhum. Até hoje. Eu não vejo meus vídeos de jeito nenhum. Eu acho que pode ser um erro também, não ver os seus vídeos. Mas, também, pode ser uma coisa boa. Se você ver seus vídeos, vai ficar com vergonha. Mas, se você não ver, você não vai ver o que você errou. Então, pergunta pra sua mãe. Vê meu vídeo e sua mãe falar que você errou. É tipo assim. Que é o que a gente faz aqui em casa. É basicamente o que a gente faz aqui em casa. Minha mãe vê o vídeo. Que ela edita o vídeo. Aí, ela fala. Giovana, você errou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque eu não vejo meus vídeos de jeito nenhum. Se vocês acham que eu vejo meus vídeos, eu não vejo. Porque eu morro de vergonha. É... Eu vendo, eu fazendo as coisas... Meus stories, eu até vejo. Porque minhas stories, eu sou mais, tipo assim... Eu sou mais eu mesma. E no meu canal, eu sou diferente, sabe? Não, só quando tem novelinha. É. Viu essa novelinha? Eu não vejo. Só assim. Isso aqui eu vejo. Isso aqui eu vou ver de boa. Esse vídeo aqui eu vou ver de boa, entendeu? Isso aqui agora, novelinha, esses negócios assim, eu não vejo. Eu gosto de interagir assim, sabe? Ser bem direto. As palavras são da minha boca. Acabou. Hã? Gente, acabou as perguntas. É que... Eu não sei se eu consigo falar maquiando. Então, eu vou... Falta um pouquinho, gente. Eu não vou fazer uma... Eu tô numa vibe meio, tipo assim, clean. Uma maquiagem bem rápida. Lá de fazer o olho delineado. Eu faço só uma sobrancelha, uma pele. E é isso. Um blushzinho, vai dar uma vida. E só. Eu não faço nada mais... Mais tchan. Então, eu vou aparecer com a maquiagem pronta. Em três, em dois, em um. E é isso. Então, é isso, povo. Olha, não passa demais, que tudo fica pronto. Tá já na sua cara, sabe? Pega um telefone, vai gravar, faz assim. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, já não sei. Então, é isso, povo. Esse foi o vídeo. Espero muitos tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fuuu. 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 Fuuu.